Oi, criançada! Estou com saudade de vocês. Estou aqui para desejar um feliz dia do estudante. Beijo pra vocês! Oi, crianças! Tia Dulce veio aqui pra desejar pra vocês um feliz dia do estudante. Muita saudade, muita vontade de estar junto, de abraçar, de beijar e da nossa rotina, que era animada, feliz e com muito amor. Tia Dulce espera rever vocês em breve, tá bom? Beijo pra todos vocês, fiquem com Deus, muita saúde e muita proteção. Olá, meus nautas preferidos! Tia Patrícia está passando por aqui para desejar-lhes um dia do estudante incrível. Estou com muita saudade de estar juntinho de vocês. Continuem explorando o mundo dos saberes e dos conhecimentos. Um beijo no coração! Amo vocês! Nossa! Isso me lembra! Me lembra vocês, estudantes! Aqueles que todos os dias estão aí na plataforma com alegria, com entusiasmo. Então, estou aqui justamente para desejar a vocês um feliz dia do estudante, que a gente use bastante canetinha, bastante lápis, bastante criatividade e alegria para aprender cada vez mais todos os dias. Um beijo! Ah, tem mais alguém que está esperando vocês! Olá, meus amores! Feliz dia dos estudantes! Estou com muita, muita saudade de todos vocês, mas logo, logo estaremos juntos, viu? Um beijo! Estou com muita saudade de todos vocês, e nós temos uma grande surpresa para vocês! E nós temos uma grande surpresa para vocês, e nós temos uma grande surpresa para vocês, e nós temos uma grande surpresa para vocês! E nós temos uma grande surpresa para vocês, e nós temos uma grande surpresa para vocês, e nós temos uma grande surpresa para vocês! E nós temos uma grande surpresa para vocês, e nós temos uma grande surpresa para vocês!